Olá gente, eu sou o doutor Jogo Tardelli e vou estar conversando com vocês um pouquinho hoje sobre alta performance e técnicas de vendas. Vamos estar explicando quais são esses protocolos, como eles funcionam, o público deles e como você pode vender e organizar sua rede social para você estar chegando ao mundo. Vamos lá, vem comigo. Primeira coisa que eu quero estar falando para vocês sobre alta performance. É um conjunto de técnicas e procedimentos, mas é segmentado, ou seja, tem um público-alvo. Que público-alvo é esse? Atletas, pessoas que treinam de verdade, pessoas que querem fazer dieta. São aquelas pessoas que realmente querem resultado e já estão acostumadas com o nível de estímulo muscular alto, ou seja, não é só o procedimento e o protocolo que vão dar resultado nesse paciente, mas sim, ele se dedicando, como são pacientes de alta performance, se dedicando ao máximo para fazer esse resultado ser muito mais otimizado. E é muito bom para você, profissional da área, porque você vai ter resultados excelentes atingindo pessoas desse público. Vamos lá, gente. Vamos falar sobre os pilares da alta performance. Vamos começar pela intradermoterapia, que é a famosa aplicação de enzima, lipizimática, mesoterapia, com vários nomes, bastante nome comercial. Suplementação injetável, que a gente pode citar, BCAA injetável, injeções de emagrecimento, injeção de suplementação muito comercial na alta performance. E aplicação de doutores de colágeno, que é o Sculptra, hidroxepacto de cálcio, que também dá um retorno para a gente bem legal. Começando pela intradermoterapia, um pouquinho de história para vocês. Foi descoberto por Pistor, em 58, quando ele tratava um paciente que possuía asma, com procaína. E, além de eliminar o paciente com asma, ele percebeu que o paciente tinha uma surdez crônica. E, no dia seguinte de tratamento, esse paciente acordou o vindo do sino da igreja. Ele fez a grande formulação, que a gente pode falar e repetir sempre, poucas vezes, e no local adequado. Ou seja, resumiu a intradermoterapia. O que é isso, gente? Por definição, a mesoterapia consiste em injeções intradérmicas ou subcutâneas de um fármaco ou de uma mistura de vários produtos, chamado mescla ou melange. A gente costuma chamar muito de mescla, que são vários princípios ativos, fazendo várias combinações para atingir o melhor resultado. Muito usado na alta performance, que a gente pode misturar vários ativos com a formulação de quebrar gordura, com a formulação de liberação de energia, o que nos traz melhor resultado. Também, temos médica corporal, que trata celulite, gordura localizada, flacidez, facial. A gente vai estar passando por alguma delas, por muitas delas. Vamos lá. E explicando como é que funciona o esquema de cores. Isso aí foi quando eu aprendi sobre intradermoterapia, que eu achei muito legal como ele funcionava e o tempo de duração dela. Na primeira imagem aí, a gente vê uma aplicação intravenosa. Essa aplicação entrou rapidamente, ela foi para o nosso sistema, foi para a nossa zoologia, e ela rapidamente vai embora. Já a aplicação, no B vocês podem ver, aplicação 10 minutos após a intradermoterapia, aí vocês podem ver os pontinhos aí. Seis horas depois, vocês podem ver os pontinhos ainda ali fazendo o papel deles, ou seja, o fármaco ainda executando sua função. Já no modelo C ali, vocês podem estar vendo que após a aplicação da intravenosa, já quase nada, já saiu bastante coisa dali, da aplicação que foi feita. Vamos lá, gente. A via das medicações, as vias que são... Vamos lá, gente. Falando sobre as vias. Via intradérmica. A via intradérmica você pode pensar em pele, capilar, tá? Já na alta performance, via subcutânea, extremamente utilizada. A via intradérmica é utilizada também para melhora de tecido, flacidez, mas a via subcutânea é ali que a gente consegue dar o desenho de shape. Via subcutânea, ou seja, no tecido de poço. E também na via intramuscular, ou seja, as injeções. Vou estar falando para vocês um pouco da nomenclatura da agulha, da seringa, de um pouquinho para vocês estarem entendendo qual material a gente usar. Normalmente a gente usa o sistema inglês, tá? 21G, 22G, 30G. E também temos o sistema métrico. 30 por 8, 25 por 6. Uma que eu gosto muito de usar para aplicar a intramuscular, que não dói nada, é 25 por 6, aquela azulzinha que é muito boa. As seringas, né? Normalmente a gente usa a de 3ml para fazer a enzima, que a gente não gosta de fazer na de 5. Eu gosto da de 3, que ela não precisa de tanta pressão para chegar onde eu quero. E para aplicar injeções intramusculares, normalmente a gente usa de 5, de 10, dependendo da quantidade de volume que a gente vai estar aplicando. Aí está as ovulações de aplicação, ou seja, 90 graus intramuscular, 90 tona. Subcutâneo, 45. Quando a gente faz a prega, aplica 45. É endovenoso, né? Para vocês terem conhecimento. E a intradérmica, que é bem sobre a pele mesmo. Está tudo organizadinho para vocês estarem vendo, sabendo qual é o plano de aplicação. Aplicação subcutânea, a angulação que eu falei para vocês. Quando você faz subcutânea, você toma muito cuidado com a angulação, porque se você fizer angulado fechado demais, você vai estar saindo dela. E se você entrar demais, você pode perfurar e entrar no intramuscular. Ou seja, é uma coisa de sensibilidade. É na camada de gordura mesmo, tá bom? O volume máximo pode ser aplicado. 1ml meio por local, tá? Fazer sempre higienização, da mais na época agora que a gente está vivendo. Higienização é principal e fundamental para a sua clínica, para onde você trabalha. Olha, como eu demonstrei, lá outra vez agora que a gente estava falando, a prega é fundamental para você trabalhar com a intradermoterapia, principalmente na questão de gordura. Você fez a prega, você sente a gordura. Você sentiu a gordura, você sabe até quando e até onde você pode entrar. Entendeu? E até o jeito de você não lesionar tanto o seu paciente, não sentir tanta dor, faz a prega e aplica onde deve ser aplicada. Aplicação intramuscular, muito, muito, muito utilizada. Vamos lá, gente. Aplicação intramuscular muito utilizada na alta performance. Nós podemos usar a conjeção de experimentação. Vou estar falando depois sobre os ativos aqui. Agora, prestem atenção nesse desenho, para vocês terem noção aonde aplicar, a maneira de aplicar, para não pegar nenhum erro, para não lesar seu paciente, não lesionar de qualquer forma, tá? Quantidade que pode ser colocado. Normalmente, eu coloco 5ml, como está descrito aqui, em cada local que pode ser aplicado. No máximo, pacientes, por exemplo, às vezes é uma solução de 10ml que a gente tem que aplicar para ter o efeito que a gente quer. Eu coloco 5ml no lado da banda e 5ml no outro lado do glúte. Tá bom? Vamos lá. Agora, vamos falar sobre os ativos, que eu tenho certeza que vocês estavam querendo ouvir bastante sobre os ativos, sobre o mecanismo, como eles funcionam. Eu vou estar passando bem rápido para vocês estarem entendendo o máximo que eu posso passar sobre isso. Vamos lá. Classe dos principais medicamentos que a gente usa na intradermoterapia. Lipolíticos eutróficos em anestésia. Lipolíticos são aqueles medicamentos que, por meio de diferentes mecanismos de injeção, possuem capacidade de quebrar gordura. Tem vários mecanismos que fazem isso. Inibição de algumas enzimas, promoção de outras. Mas, principalmente, o efeito é o quê? Quebrar a gordura. Inflamar o adipócio, para o adipócio estar liberando energia, para a gente estar queimando gordura no local onde pode estar aplicando. Os eutróficos. Os eutróficos são responsáveis pela melhora do tecido conjuntivo. Estimuladores da diferenciação celular e da síntese proteica. São usados em placidez, estrias, celulites também. E eles fazem a reorganização das fibras de colágeno. Ou seja, melhora de tecido. Quando você pensa em eutrófico, melhora de tecido. Se você pensar no paciente de alta performance com relação aos eutróficos, você pensa logo que o paciente de alta performance faz muito jejum, faz muita dieta. Então, a pele sempre está, assim, não está de muito legal. Então, você pode pensar sempre. Eu botei aqui embaixo para você ver Skin Buster. Aquela super hidratação com ácido hialurônico líquido que prove aquela melhora da pele. Aquela pessoa que tem a pele muito seca, muito chupada, já tem aquela melhora da pele. Já é uma coisa para você vender e bem legal. Anestésico. Gente, vamos lá. Eu botei a procaína e a lidocaína. Minha preferência é a lidocaína. Gosto muito de usar. Eu uso bem pouquinho nas minhas formulações, que já dá um efeito bem legal. Não incha muito. Tá bom? A procaína, eu sinto que pode arder um pouquinho. Um paciente, outro reclama. Então, eu botei essas duas. São mais usadas, mas eu gosto muito da lidocaína. Principais regiões do corpo que podem ser utilizadas. Tá, gente? Abdômen, flanco, culote, gordurinha do joelho, bananinha, como está citado ali, gordurinha do sutiã. Todas as regiões podem ser tratadas. E eu não gosto mais da gente que trata de tratar a interna de puxa. Porque eu sei que a gordura dali vai sair. Pode ser que gere uma facidez e tirar a facidez dali é complicado. Mas tem pessoas que tratam. Eu só estou falando porque é uma região. Então, eu gosto de tratar dessas daí do Adazem. Gosto de tratar todas essas daí que estão abdômen, flanco, culote, principalmente, tem bastante resultado legal. Vamos lá. Ativos mais utilizados na interna de terapia e suas modalidades. Vamos lá, gente. Falando dos lipolíticos. Vamos falar sobre a cafeína. Como é que a cafeína trabalha? Sua ação lipolítica se dá como? Ocorre por inibição da fósforo de osterase, que gera aumento do nível de AMP cíclico dentro dos adipócitos e ativa a lipólise. Sempre que eu não falar que aumenta o nível de AMP cíclico, pode-se ter certeza que seu corpo vai ter aumento de gelipólise. Ou seja, quebra de gordura, produzir energia. L-carnitina. Muito, muito, muito utilizado. Inclusive, faz parte da minha formulação. Ele transfere gordura do citoplasma para a mitocôndria. Se vocês lembram de mitocôndria, respiração celular, onde gera a formação de ATP. Ou seja, ele além de tirar gordura do citoplasma, ele transforma gordura em energia. Ativo perfeito. Gosto demais de usar. Desoxicolato. Meu carro-chefe. Um dos meus carros-chefes. Usar com cuidado. Cada um com sua classe, com seu conselho, que pode ser utilizado ou não. Mas, muito, muito bom fenômeno isso aí. Como ele faz? A gente inflama a célula de gordura. Inflama o adipóce, que é a célula de gordura. Fazendo com que haja um rompimento do adipóce ou o estreitamento dele liberando energia. Mesmo esquema. Quebrou gordura, liberou energia. Você queimando energia, você vai ter emagrecimento no local. Ah, uma coisa que eu coloquei aqui. Recomenda-se associar com outros ativos que tenham ação diurética e anti-edematosa. Porque ele causa edema. Ele é bem inflamatório. Como eu falei, a cascata dele é inflamatória. Ou seja, usar com benzopirona, rutina. Que são ativos que fazem com que o edema dele não fique tão grande e cesse rápido. L-T-anina. L-T-anina é chá verde, né? Chá verde é muito legal. É emagrecedor. Promove vasodilatação. Potencializa os resultados do tratamento de celulite. É a ação drenante. É bem legal também. Tripeptide 41. Outro que eu uso demais. É muito legal. Tem um efeito lipolítico que converte triglicerol em glicerol. Ou seja, aquela gordura velha, dura e gordura mais mole. E ácido grasso que são aquelas mais fáceis de ser quebradas e usadas. Reduz a expressão de genes relacionados à lipogênese. Ou seja, se você reduz a expressão de lipogênese, você não está tendo encapsulamento de gordura. Você não vai estar tendo criação de gordura. Ou seja, a gordura que está lá sendo utilizada para a autofisiologia, ela vai ser quebrada mais rápido. Ela vai estar mais fácil de ser convertida em energia e ser quebrada. Arginina. Melhora a circulação do local e potente aumento do metabolismo. Arginina tem até na formação de BCAA. Lipossoma de girassol com L-carnitina. Carro-chefe também. Fenômeno. Podem anotar isso daí. Podem usar que é demais. Aumento nível de Mpc, como a gente falou. A lipólise quebra o triglicerídeo em ácidos gráticos e glicerol. É o glicerol. É o principal mecanismo que vocês vão estar vendo aí de quebra de gordura. Que serão transformados em energia e aproveitando a aceleração do metabolismo causado por L-carnitina. Ou seja, uma parte que é a lipossoma vai estar quebrando a gordura em energia. E a parte da L-carnitina vai estar pegando essa energia e sendo usada na respiração. Ou seja, você vai estar ganhando dos dois lados. Você pode olhar no gráfico aí. O lipossoma puro. Como é que teve resultado em milímetros. E o lipossoma com L-carnitina. Como é que potencializou pra caramba. Aumentou pra caramba. É outra formação assim. Vocês podem estar usando que é demais. Colina. Eu já usei colina. Eu botei ela aí porque todo mundo fala que ela é muito boa. Mas, na minha opinião pessoal, eu acho ela razoável. Eu prefiro os outros que a gente falou agora. Mas ela veio da... Falam que ela supera o lipostabil. Que foi proibido pela Anvisa, que é o lipostabil. É um sal da bilha também. Como o lipostabil também tinha um... Na sua formação, são sais da bilha. E ela se fixa a membrana da gordura. Facilitando o metabolismo dela. Assim, por nomenclatura e por estrutura, ela é muito boa. Mas, de funcionabilidade, assim, eu acho ela ok. Entendeu? Eu não acho ela tão maravilhosa assim como descrevem, não. E o embina. Uso. Muito legal. Ela é antagonista dos seletivos receptores alfadrenérgicos. Ela faz com que estimule a lipólise. Tá? E não criação da lipogênese. Aí, eu coloco um pouquinho pra vocês sobre mesclas potentes. Eu coloquei duas mesclas aí que eu uso. Que eu tenho bastante resultado. Salvo se os conselhos que possam ser utilizados ou não, tá, gente? Tem muita coisa legal. Mas você tem que ver se o seu conselho tá aprovando ou não vai ser utilizado. Essa primeira mescla aí, ela é muito boa. É cafeína, desoxicolato. L-Tenina pra dar aquela suavizada no edema do desoxicolato. L-Arginina pra dar energia. E L-Hidocaína, tá? Às vezes eu coloco só meiozinho de L-Hidocaína. Dois de cada um, dois ml de cada um e meiozinho de L-Hidocaína, tá? Muito boa, faz efeito bem legal. Lipossoma de girassol. L-Carnitina, como a gente já falou lá, fenômeno. Colina, pra dar aquela acrescentada na membrana. Desoxicolato e L-Hidocaína. Essa é muito forte. Essa é pra prega de gordura maior, pra prega de gordura grande. Que ela pode criar edemas fortes, tá bom? Essa é, assim, potência inflamatória muito alta. Terapias intramusculares. Vamos lá. Isso aí é muito, muito, muito utilizado na alta performance, porque nós montamos protocolos. Quando é um paciente alta performance, nós montamos protocolos juntos de intradermoterapia, como eu falei dos pilares, né? Intradermoterapia intramuscular e, às vezes, indutores de colágeno, tá bom? Então, o objetivo das terapias intramusculares. Auxilio no emagrecimento, regulação do metabolismo, combate à ansiedade, insônia, redução de compulsões, estímulos do catabolismo muscular, entre outros. Ou seja, você pode segurar de todos os lados. Se tá tendo catabolismo, você consegue reverter pra aumentar o metabolismo. Se você tá tendo um ganho de energia muito grande, tá começando a guardar energia, começando a gerar lipogênese, você pode acelerar o metabolismo de forma com que essa energia seja utilizada, tá? Em emagrecimento, podemos dizer que a via intradérmica é ideal pra redução de medidas. Ou seja, aqui a gente tava falando, lipizimática, via intradérmica, subcutânea, redução de medidas, contorno. E a intramuscular, redução da massa lipídica, peso. Eu coloco da seguinte forma, pra vocês entenderem mais fácil. Na lipizimática, na intradermoterapia, nós tratamos de fora pra dentro, certo? E na intramuscular, nós tratamos de dentro pra fora. Mais ou menos essa colocação, vocês vão conseguir entender bem como funciona a terapia intramuscular. Na hipertrofia, buscando se maximizar o aproveitamento dos nutrientes, melhorando o tempo de recuperação, pós-treme. O que que é isso? Na hipertrofia, você vai estar liberando estímulos diretamente no músculo, na corrente sanguínea da pessoa, sem passar por metabolismo de primeira passagem, como a gente faz com a suplementação oral. Vou estar explicando isso agora, aqui pra frente. Qual é o diferencial da aplicação intramuscular? Elas depositam a medicação profundamente no tecido muscular, o que é bastante vascularizado, podendo absorver rapidamente. Esta via de ministração fornece uma ação sistêmica rápida e absorção de doses relativamente grandes, até 5ml, nos locais adequados. Vamos colocar da seguinte forma, vai que você está querendo fazer uso de creatina, e você bota o pozinho na água, e você mistura e toma. Aquilo vai passar pelo seu metabolismo, aquilo vai passar pelo seu processo sugestivo, pra aí sim cair na sua circulação. Você imagina se você tivesse uma injeção, que essa creatina já está disponível diretamente no teu músculo, em grandes lojas, que ela vai poder ser absorvida rapidamente e chegar ao seu sistema. Qual terá efeito melhor, qual terá efeito mais rápido? Sem dúvida, é intramuscular. Emagrecimento e aceleradores metabólicos. Vamos lá, a gente está falando das injeções intramusculares e elas convergem em vários sistemas. Nós podemos falar de suplementação, nós podemos falar de emagrecimento, podemos falar de controle de ansiedade, podemos falar de inibição da vontade de comer doce, inibição da vontade de comer. Então, vamos falar um pouquinho dos emagrecedores e dos aceleradores metabólicos. Vamos começar aqui com picolinato de cromo. Todas as minhas formulações de emagrecimento e telas, aliás, todos esses que estão aqui, são as minhas formulações que eu coloquei aqui, misturando nas devidas proporções, pra estar chegando ao resultado que eu quero. Picolinato de cromo, melhor o aproveitamento da glicose, na ingesta, consequentemente diminuindo peptídeo e carboidrato. Ou seja, lá faz com que haja o maior aproveitamento da glicose que você está ingerindo. Taurina. Taurina, você já lembra do Red Bull, que usa. Ela faz com que libera energia. Ela te dá mais energia. Vamos ver. Inositol e colina. Eu uso só inositol, mas eu botei colina porque em algumas formulações vem inositol e colina. Quando associada à colina, produz lecitina, que reage com os leptídeos, impedindo o seu depósito em parede de vasos de órgãos. Inositol também é um bom inibidor da compulsão de doces. L-feniolanina, converte dopamina em adrenalina, inibirindo a fome. L-feniolanina é um dos inibidores da compulsão alimentar. Eu sempre falo inibição da compulsão, porque nós não tratamos inibição de eixo, inibição hormonal, inibição diretamente de fome. Nós não podemos tratar a inibição da compulsão com ativos que diminuam a compulsão alimentar. Agora, vamos lá. Falando da suplementação, nós temos aqui ativos como vanádio, droximetilbutirato, creatina, glutamina e alicartina. Essa é a minha fórmula pessoal para injeção de suplementação. Gente, vanádio, ator no armazenamento dos nutrientes, músculo, pós exercício. Vanádio é aquele que dá o famoso pump. Quando você treina, que dá aquela crescida, ele segura aquele pump. Ele nutra os músculos para continuar mantendo aquele pump. Hidroximetilbutirato, famoso HBB, queridinho de todo mundo, anticatabólico, aumenta força, massa muscular, rendimento do atleta, atuando diretamente no metabolismo de gorduras, poupando o glicogênio no músculo, ou seja, mantém força no músculo também. Creatina, não precisa falar nada, já consagrado, muito famoso. Nutriente responsável pela produção da energia que serve às células musculares. Auxilia no ganho de massa magra, recuperação muscular e combate à fadiga. Creatina é assim, carro-chefe, tá gente? Glutamina, todo mundo toma, né? Aquela famosa glutamina com água e limão de manhã. Transporta nitrogênio disponível no organismo para células de tecido muscular, contribui na construção de proteína. L-carnitina, como a gente falou lá, né? Metabolismo dos lipídios, pega gordura, leva para a célula para a produção de energia. Esqueci de falar um aqui, que eu coloquei tudo junto na lista. O famoso BCAA, que é o BCAA injetável. Aminoácidos de cadeia ramificada, leucina, isoleucina e valina, contribuem para o ganho de massa muscular. Como isso funciona, gente? Todo mundo fala muito sobre BCAA injetável, a gente tem que explicar como isso funciona. É só tomar BCAA que o BCAA vai funcionar no seu corpo? É só tomar o BCAA que você vai ganhar massa muscular? Não. O BCAA trabalha liberando. O BCAA são ativos que ficam liberados no seu corpo para quando você tiver fadiga muscular, você teve hipertrofia, teve o cansaço muscular, ele atua liberando esses ativos diretamente para o músculo para ele se recuperar. O BCAA atua na recuperação muscular, entendeu? Principais ativos intramusculares, como a gente estava falando aqui, para emagrecimento, reguladores metabólicos, L-carnitina, que a gente está vendo que estão todos, né? Eu uso pra caramba. L-teanina, picolinate, cromo, taurina, inositol e cafina. Fórmula boa, tá bom? Regulador metabólico, acelerar o metabolismo da pessoa. Insono, compulsão, ansiedade, L-fenioanina, 5-HTP, L-teanina, picolinato de cromo. Aquelas pessoas que têm uma certa dificuldade de regulação, de que sempre está comendo, tá? Isso segura legal. Anabolismo muscular, ou seja, hipertrofia, ganho de massa muscular. HMB, Belém de aminoácido, né? Vamos lá, BCAA e L-carnitina. São formulações aqui que eu coloquei, uma das formulações que eu mando manipular na farmácia de manipulação injetada. Trabalho, que eu atuo. Muito legal, muito bom. Agora, vou falar um pouquinho sobre as minhas técnicas, tá, gente? Existem laboratórios que fazem as formulações, como eu falei agora dos laboratórios. Existem laboratórios de farmácia de manipulação que fazem essas manipulações injetadas. Procure os mais consagrados, os melhores, tá? Pra você estar sempre tendo uma formulação e sempre conhecendo ativos novos. Eles vão estar falando com vocês, sempre mandando ativos novos. Isso é muito importante pra gente que trabalha com alta performance. Agora, vamos falar um pouco das minhas técnicas, técnicas que eu utilizo muito, que eu tenho muito resultado, muito legal, tá? São técnicas mesmo de alta performance. São pessoas que, como eu te falei, esse público segmentado que nós temos. Definição de cintura feminina. Tem meninas que já são certinhas, já tem aquele corpo bonito, mas sabe que acumula aquela gordura no flanco, aquela gordura na cintura? A aplicação de enzimas, sabe aquelas enzimas que a gente estava falando lá em cima na intradermoterapia? A aplicação de enzimas, a gente coloca essas enzimas e deposita, vocês podem ver como eu estou na mão, assim, mostrando o local da aplicação nesse vídeo, diretamente no local da gordura, desenhando, fazendo com que essa gordura quebre certinho no local da cintura. Ou seja, vai ser só formar um bolo e aplicar? Não. Você vai fazer praticamente um desenho onde você quer que essa gordura quebre, onde você quer que esse desenho seja feito seguindo a fisiologia feminina, seguindo a fisiologia da paciente que tenha nisso. Se tem uma cintura mais quadrada, um desenho mais quadrado. Se tem uma cintura mais redona, vai ser um desenho mais redona, tá bom? É uma técnica muito legal, com bastante resultado, salvo dieta, treino. Sempre falo isso, dieta, treino. Aplica, saiu da clínica, aplicou, vai treinar. Saiu da clínica, faz uma dieta, faz jejum. É assim que funciona. Carro-chefe das minhas aplicações. Desenho de suco abdominal. Todo mundo quer ter aquele tanquinho. Aí chega, ah, doutor Diogo, eu queria ter aquele tanquinho. Você dá o tanquinho? Não. Eu não dou tanquinho pra ninguém. Infelizmente, se não, eu daria até pra mim mesmo. O tanquinho, a gente não dá a injeção pra ele crescer. A gente tira a capa de gordura. Pra quem já tem um abdômen com hipertrofia abdominal, ou seja, com os gominhos aparecendo, a gente tirando essa gordura, os gominhos aparecem mais. Esse que é o segredo do desenho de suco abdominal. Ah, como é que você faz isso, Diogo? Nós vemos o tanquinho da pessoa, vemos o percentual de gordura que ela tem. Ah, se tem pouca gordura e dá pra fazer o desenho, a gente, entre os gominhos, aplica, bem pouquinho, entre um gominho e outro, fazendo com que haja estimulação, mobilização da gordura naquele local. Isso faz com que, quanto maior o treino, a gordura que vai ser utilizada como moeda de energia, como a gente explicou nos esquemas passados, a gordura que vai ser utilizada como moeda de energia, vai ser a gordura de onde eu tô aplicando. Aí, quanto menos gordura tem entre os gomos, mais o gomo aparece, entendeu? Como se estivesse esticando a pele. Faz com que o gomo apareça mais. Ativos pra ser usados aí, gente, eu tiraria, não colocaria ativos muito inflamatórios, como o desoxicolato, como a lipossoma de girassol, porque esses ativos fazem um processo inflamatório muito grande. E como a gente tá perto do músculo, são regiões que estão perto do músculo, eu usaria ativos como o tripeptide 41, L-carnitina, cafeína, que não causam tanto endema, não são tão lipolíticos, com cascato de inflamação. Entendeu? Essa técnica também é muito legal. Depois, se você quiser conhecer um pouco mais dela, a gente vai estar te ficando com... Indução de colágeno. Ah, Diogo, eu tenho um paciente que ela era muito cheinha e ela emagreceu pra caramba, agora ela já tá com os músculos aparecendo, mas ela tá com aquela flacidez de pele. Enzima vai dar resultado nisso? Muito pouco. As enzimas que são na categoria dos eutróficos, que melhoram um pouco o tecido, não vão ter tanto resultado. Agora, o que vai ter resultado é a indução de colágeno, como o ácido polilático, hidroxipatito de cálcio, que eles realmente fazem indução de colágeno no local. Se você já tem uma parede abdominal bonita, definida, se o músculo já tá ok, tá? Sua gordura não tem mais o que tirar, é pele, hidratar pele. Aí você vai fazer a aplicação dos indutores de colágeno, que eles vão produzir colágeno, indução de produção de colágeno naquele local, melhorando a pele, dando aquela sustentação, tirando o umbigo triste. Aí sim, o corpo, o umbigo, o desenho do abdômen vai voltar a parecer mais bonito, entendeu? Isso, gente, é pra flacidez, você tem que identificar. Às vezes esses pacientes, eles ficam subindo e descendo, tanto de dieta, engorda, emagrece, engorda, emagrece, mais do que vocês imaginam. O paciente de alta performance, principalmente os competidores, os atletas, eles sobem de peso quando não estão em competição, descem rápido de peso, ou seja, esse sobe, desce, sobe, desce, esse efeito de sanfona vai fazendo gerar flacidez. E é um dos tratamentos muito utilizados pra ir acima, pra esse tipo de paciente, vamos lá, protocolos meus, de tudo que a gente falou aqui, de forma bem rápida, bem sucinta pra vocês pegarem, protocolos meus que dão bastante resultado, isso é um resultado meu, foi feito o que? ECOS, uma onda de alta frequência que estimula de maneira física a célula de gordura, eu uso pré-lipo, o paciente chegou, eu faço o ECOS, injeção de emagrecimento geral, massagem modeladora, e liposimática, tá bom? As enzimas. Ali, aí foi, acredito que foram oito sessões, tá? Mas olha a melhora do tecido da pele da paciente, tá? Uma paciente jovem, tá? Fazendo dieta, fazendo treino com o nutricionista direitinho. O que que foi esse protocolo? Ela era atendida à tarde, ela saía já da aplicação da clínica, ela já segurava um pouco na injeção de carboidrato, acompanhando pelo neutro dela, o treinador dela já pegava pesado, que sabia que ela tinha feito o procedimento pré-academia na clínica, e os resultados vieram, como vocês estão vendo, tá bom? Esse daí, gente, esse é um resultado muito legal, tá? Isso aí foi ganho de massa magra, mais definição abdominal. Esse paciente meu, ele já era sequinho, mas ele não tinha muita definição abdominal, e ele não queria perder massa muscular, ele queria continuar com a massa muscular boa. O que que a gente fez? O Ecos, como eu falei lá, as enzimas, fazendo desenho de suco, tirando, olha só, na foto tem até marcação, de onde que eu fiz as aplicações, e dieta e treino. O que que aconteceu com ele? Aumentou a massa muscular, como você pode ver, o peito dele tá mais tonificado, o músculo do abdômen dele tá aparecendo mais, o músculo das costas dele tá aparecendo mais, e com as enzimas, usando de maneira certa, a gordura que a gente ficou liberando das enzimas, das aplicações, ele teve esse resultado, que foi muito bom, ele estava muito satisfeito, porque ele teve perda de gordura, e aumento de massa magra, tá bom? Agora, vamos lá, gente, falamos sobre vários protocolos, vários procedimentos, agora vamos falar um pouco sobre técnicas de venda, e como você vai fazer isso na sua clínica. Agora, eu acho que vem uma das partes mais importantes, para a gente gerir, a nossa clínica, o nosso negócio, o nosso trabalho, tá gente? Adianta muito, você tem que estudar muito, realmente, você tem muitas técnicas, para estar sabendo como lidar com o seu paciente. Mas aí, como você vai vender isso? Como a pessoa vai saber que você tem esse conhecimento, que você pode ajudar ela, que você pode estar trazendo para ela um bem-estar legal, um lifestyle mais legal, como é que você pode estar fazendo isso para ela? Vou ensinar algumas técnicas para vocês, para vocês estarem vendendo, e se fazendo sua clínica bombada. Vamos lá. Primeira coisa, que é muito legal, quando você tem um protocolo bom, ele por si só se vende, tá bom? Monta um protocolo bem legal, monta um protocolo com um nome bonito, tá? Você imagina agora, pós-quarentena, né? Que vai ter de gente, por um protocolo, voltando depois da quarentena, pós-quarentena, fica em forma pós-quarentena, porque agora, está todo mundo em casa, isolado, engordando, poucas pessoas estão conseguindo fazer dieta, e vão sair buscando bons profissionais, com bons protocolos, aproveita agora, você já está colocando a nossa ideia em prática, tá? Primeira coisa que acontece, boca a boca, se você fez em um paciente, essa paciente teve o resultado, ela vai contar para as pessoas, inevitavelmente, que as pessoas vão perguntar, nossa, você está bonita, você postou uma foto bonita, o que houve? As pessoas na própria academia, nos próprios lugares, o que você está fazendo? Essa é a sua paciente, ou esse é o seu paciente, vai falar, eu estou fazendo a aplicação de enzimas, um protocolo novo da doutora tal, que olha, está me dando um resultado muito legal, e isso é muito importante, por isso, bole nomes legais, tá? Não bole nomes simples, bora um nome bonito, um nome legal que tem a ver com você, que tem a ver com a tua clínica, de um protocolo novo de alta performance, alta performance por si só é um nome bonito, né? Mas bora um protocolo pós-quarentena legal para você estar vendendo isso, os nomes têm que ser fáceis, os nomes dos protocolos têm que ser fáceis, por isso que às vezes o nome como lipoenzimática, enzimas, pegou muito mais do que o nome como intradermoterapia, você me entende? Então o nome legal, de um protocolo legal, vai fazer você vender mais rápido o procedimento, tá bom? Agora vamos entrar em um dos quesitos que eu acho principais hoje na nossa aula, tá bom? A apresentação digital. Hoje nós vivemos no mundo digital, que o mundo está aqui, na palma da nossa mão, certo? Então, eu acho que as pessoas hoje ficam muito conectadas e já buscam, principalmente na internet, coisas que elas querem comprar, que elas precisam, que elas querem fazer. antigamente as pessoas iam e perguntavam em livros, hoje está tudo na palma da mão. Então você sabendo fazer uma apresentação digital digna, boa, mostrando realmente o bom profissional que você é, você vai conseguir vender isso, tá bom? Vamos lá, apresentação digital. Um dos maiores meios de divulgação hoje são as redes sociais por meio da internet. Nela somos vistos milhares de pessoas da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, do país e do mundo. Gente, eu já tive quase 100 de vindo de Dubai. É, me viu pelo Instagram em Dubai, para vocês terem ideia. você atinge muita gente, tá bom? Conheça um pouco dessa arma e saiba como usá-la. Público. Primeira coisa que você tem que entender para você saber mexer nas ferramentas digitais. Qual o seu público, qual o público que você quer atingir? Eu sempre falo com o meu sócio que nós temos públicos diferentes, eu e o Tiago. O Tiago, ele consegue atingir um pessoal mais velho, um pessoal mais idoso. E eu já acabo, pelo meu jeito, meu jeito de falar, de agir, eu pego um público mais novo. Cada um trabalha na sua segmentação do público que atinge mais. Entendeu? Então, eu acho que você sabendo qual público você vai atingir, qual público você está acostumado a lidar com que tipo de pessoas você gosta mais de interagir, você já pode escolher o público que você deve atender. Entendeu? E isso tudo, eu vou fazer uma formulação para você para estar chegando a atender esse público. Vou estar te mostrando alguns mecanismos legais para estar fazendo isso. Vamos lá. E primeiro, o mecanismo desse é escolher qual rede social você quer interagir mais, você deve interagir mais, tá bom? Hoje temos diversas redes sociais como Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, TikTok, nossa, muitos, muitos mesmo. E vou estar falando um pouco das principais aqui, nisso você vai se encaixando. ah, eu gosto dessa porque essa aqui faz mais minha cara, eu gosto dessa, eu gosto mais de usar essa, eu me tomo melhor com essa, tá bom? E já vai escolhendo para estar interagindo e conhecendo um pouco mais dessa rede que aí você vai poder expor os seus produtos, expor o que você é, expor o profissional que você é para você estar sendo entre as que eu compro. Redes sociais mais utilizadas hoje na internet ainda são Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube e TikTok é uma nova que está crescendo muito. Dica aí, vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Facebook, ponto forte. Os promocionais feitos pelo aplicativo realmente chegam a atingir grande número de pessoas. O Facebook, ele tem um mecanismo quando você é loja, você é empresa, que você pode fazer com que haja promoções, ou seja, pessoas que não são do seu ciclo social, que não são seus amigos no Instagram, vão estar vendo você. São os anúncios. Os anúncios do Facebook são muito bons, realmente atingem pessoas. Olha, eu fiz um anúncio no Facebook, olha, tem bastante tempo atrás e até hoje vem gente me dando resposta só que eu fiz há muito tempo atrás mesmo. Vem gente falando comigo e eu não sou muito usuário de Facebook, minha rede social é outra. Qual é o legal, o ponto forte do Facebook, grande número de usuários? Muita gente tem Facebook. O seu irmãozinho de 3 anos tem Facebook, o seu vizinho de 10 tem Facebook, a sua vizinha de 45 tem Facebook, a sua avó tem Facebook, a sua tataravó tem Facebook. Então, você pega um grande número de pessoas, tá bom? Isso é bom, isso é ótimo, tá? Você atinge um número bom. Ponto fraco do Facebook. Está em desuso, né? Muita gente está deixando de usar porque as outras redes sociais estão conquistando, estão conquistando, têm sido mais atrativas e não é a rede da moda, né? Mas ainda assim é uma boa opção você sabendo qual público você quer. Se você quer um público mais velho, um público acima dos 30, até os 65, é um público bom. As pessoas usam muito esse aplicativo. Fica de olho aí. Vamos lá, galera. YouTube. YouTube é bem legal. Tem gente que ganha dinheiro com o YouTube, tá? Vocês já devem ter ouvido falar dos YouTubers. Tem gente que expõe um conteúdo muito legal no YouTube que as pessoas seguem e começam a ver. É divulgado o trabalho e o YouTube ainda paga a pessoa por isso. É muito legal, tá? O ponto forte é uma rede de postagens de vídeo, tá? Se você souber falar bem em câmeras, se você saber bem, você consegue mostrar seu trabalho na rede e ainda ganha dinheiro com isso, tá? Ponto fraco. O engajamento é bem baixo. Para você começar do zero, todo mundo começar a ver os seus vídeos, assim, demora muito. As pessoas já estão há anos fazendo isso, os principais do YouTube. A não ser que você dê sorte de fazer um vídeo viral e as pessoas começarem a ver você. Mas é uma rede bem legal. WhatsApp. Acho que todo mundo usa, né? Uma das mais conhecidas hoje. Ponto forte do WhatsApp. É uma ótima ferramenta para interagir com o seu público. Você pode mandar vídeo, você pode mandar promoção, você pode mandar valet da clínica, você pode mandar o que está rolando na clínica para as pessoas, fazer aquela rede de transmissão que é bem legal. Ponto fraco. Para você ter isso, você tem que ter o número da pessoa, né? Você tem que ter os contatos, o mailing, né? Das pessoas para você estar mandando todas essas listas de transmissões. TikTok. Nova rede. Está aí uma dica, tá? Eu comecei com o TikTok faz um mês e eu já estou com 20 mil seguidores. Ou seja, o engajamento é bem alto. Cada vez vai crescendo mais rápido. É bem legal. Uma rede de vídeo. Muito boa. Ponto forte. Engajamento altíssimo. Ganha seguidores imediatos. Você postou um vídeo, já começa a ter curtida, viu você ganha seguidor. Ponto fraco. Não é necessariamente uma boa divulgação de rede de trabalho. É um vídeo que as pessoas brincam, que as pessoas conversam. Mas eu já estou crescendo, já vou começar a postar um vídeo dos meus trabalhos lá e eu acredito que vai virar bastante. Instagram. Isso aqui, é a melhor rede que hoje, para mim, existe. Tá bom? Falaremos mais sobre ela. Vamos descobrir como divulgar nosso trabalho nela. Hoje tem muitos digitais influências, influenciadores que trabalham com o Instagram. E é uma rede muito boa. Ainda com os seus engajamentos no tatuam alto, com as suas restrições, ainda é uma rede muito boa. Está o mundo inteiro utilizando dela. Está aí a plataforma do Instagram. Esse é o meu Instagram. Tá bom? Vocês podem estar vendo aqui. Deixa eu tentar aumentar aqui para vocês verem direitinho. Principais formas de exposição no Instagram se dá por post, que são as fotos ou as vezes que você posta no seu feed principal, que é a sua página principal. E os stories que ficam 24 horas. Depois de 24 horas é apagado. Tá bom? É bem legal, tá? A plataforma do Instagram, a forma que eles se organizam. Esses daí são os últimos posts que eu fiz e o número de views que teve. As últimas minhas fotos teve 41 mil views, 30 mil views. Então, o número de views que as pessoas passaram pela foto e conseguiram ver para você ver quantas pessoas você conseguiu atingir com uma foto, com uma postagem. Vamos lá. Termos comuns no Instagram, que você vai ouvir muito falar, que a gente vai conversar sobre isso para você saber como investir no Instagram. digital influencer ou influenciador digital, aquela pessoa que tem bastante seguidor, um engajamento muito bom, que é outra palavra que você vai ouvir muito, engajamento, pessoas se conectando com ela, tudo que ela pode ter visto, as pessoas conversam com ela, interagem com ela. Engajamento tem a ver com interação, tá bom? Blogueira, blogueira também, esse tipo de pessoa. Parceria, parceria, permuta, divulgação, tudo num pacote só. O que são parcerias, permutas? é quando você cede, dá um tipo de procedimento, de protocolo para uma paciente, em troca dela, divulgar esse procedimento, esse protocolo para você, tá bom? Permuta, é quando você às vezes só cobra o material, você cobra algo mais em conta, mais barato, para você permutar por divulgação, tá bom? Engajamento, foi o que eu falei, interação, views, likes, comentários, views, e quantas pessoas viram aquilo que a pessoa postou? Likes, quantas pessoas curtiram? Comentários, quem comentou? Segmentação, segmentação, a gente já falou lá atrás sobre segmentação de mercado, que tipo de público a pessoa tem, tudo isso é importante para você investir em uma rede social, tá bom? Vamos lá, selecionando o futuro parceiro, ah, eu comecei no Instagram agora, não tenho tanto seguidor, mas eu quero que o Instagram da minha clínica, o meu Instagram profissional vire e comece a ter bastante gente seguindo. Como é que você vai fazer para isso acontecer, tá? Ah, eu vou selecionar um parceiro, um blogueiro, um parceiro digital, um oferecedor digital para estar divulgando a minha marca, o meu trabalho. O que é isso? São os dados influenciadores, os dados do influenciador para ser avaliado pela parte interessada, no caso, você ou clínica, como viu os stories, comentários de fotos, etc. eu peguei um de uma amiga minha pessoal, a Sarah, que é uma influenciadora muito boa, com conteúdo muito bom, com público muito legal, que pega de criança a adulto, tá? É um público muito bom, uma segmentação muito larga, muita gente, e eu peguei os dados dela para mostrar para você quem é um bom parceiro, tá? Um bom parceiro digital, para fazer uma parceria, uma pergunta boa. Essa é a Sarin, vocês podem estar olhando o Instagram dela, ela tem hoje, 377 mil, acho que deve ter até já passado disso, e vou estar mostrando para vocês os dados de uma boa influenciadora, para vocês terem noção quando vocês fecharem uma parceria. primeira coisa, olha só, isso daí foi os stories dela, só para você ter noção, olha, 152 mil, 152 mil pessoas viram os stories que ela postou, isso é muita gente, tá? Aí você vê ali, cliques no site, o site que ela postou, que ela repostou, teve 18 cliques, e 9.650 visitas no perfil que ela adicionou, ou seja, ela fez uma propaganda, 152 mil pessoas viram, 93 pessoas compartilharam isso, sem ela pedir, mas compartilharam, 47 pessoas responderam sobre aquilo, e teve 9 mil visitas ao perfil para ver melhor, tá bom? E 4 e-mails para ela, ou seja, ela tem um perfil muito bom com uma boa resposta, tá? Aí você vai partir para avaliar uma foto, tá? Ah, ela tem 387 mil seguidores, mas será que ela tem bastante comentário em foto? Porque as pessoas compram gente curtida, as pessoas compram seguidor, aí você vai ver uma pessoa com 1 milhão de seguidores, aí ela vai ver, vai postar uma foto, tem 200 curtidas e 3 comentários, não é verdade, não é real, tá bom? Agora, como você vê no perfil da Sarinha, a foto dela, 323 comentários, isso é comentário para caramba, entendeu? Comentário é uma coisa que não se compra, tá? Views, o Views Stories, que é o principal hoje fator de se analisar, não é comprado, não tem como você comprar o Views Stories, entendeu? Então, tá aí dica para você escolher um bom parceiro. Ah, chegou uma vizinha minha que é conhecida no meu bairro que tem um Instagram lá com 30 mil seguidores, que é um bom começo, tá bom para você? Mas ela veio falar para mim, eu vim pedir os dados dela, ela tinha 30 views no Stories, 30 pessoas viram os Stories dela, é comprado. Ah, mas ela tem 3 mil Views Stories, é isso aí. a porcentagem mais ou menos vai de 10% a 5% dos seguidores enquanto ela segue, tem que estar vendo os views e Stories dela. Essa é uma proporção razoável, tá bom? Para vocês estarem analisando. Vamos lá. Instagram, contrato de parceria. Primeira coisa que a gente tem que estar vendo, tá? Quando a gente vai fazer um contrato de parceria, resposta do público. Você vai estar vendo no seu perfil, por exemplo, eu fui e contratei a Sarinha para ela me divulgar, fiz uma permuta para ela, dei um procedimento para ela, para ela me divulgar, fiz a boca da Sarinha, aí a Sarinha foi e postou fazendo a boca, postou os antes e depois, postou as coisas nos Stories dela. No meu perfil, vou estar vendo as pessoas, olha só, eu vi no Instagram da Sarinha que você fez a boca dela, quanto que é a boca com você? Você vai vendo o seu próprio perfil, as pessoas te procurando e vindo falar com você. Por isso que é bom quando você faz o perfil no Instagram profissional, ter um perfil aberto para as pessoas se conectarem com você, tá bom? Você vai pedir para ela, por exemplo, aumento da procura, você vai ter aumento da procura das pessoas vindo falar com você, querendo saber do procedimento, querendo saber de você, você vai ver que tem uma enxurrada de directs que são as mensagens do Instagram, procurando saber de que profissional que você é ou se você fez um bom trabalho, entendeu? Toques no arroba, ela vai mostrar para vocês, olha só, tantas pessoas tocaram na ação que você fez e você vai saber dentro desses fatos se valeu a parceria ou se não. Claro que na grande maioria das vezes vale a parceria sim. Isso aqui, gente, foi um Stories meu do meu Instagram que eu postei pela manhã, aí eu resolvi tirar um print e botar aqui. Já tinha alcançado, mil pessoas já tinham visto esses Stories e eu sem querer eu marquei a Três Corações que eu fiz um café muito gostoso que era da Três Corações e fiz uma propaganda de graça para eles. Eles olharam aqui e viram dez toques no nome Três Corações, ou seja, eu já dei uma mídia para o Três Corações sem precisar dar. Você vê como você consegue atingir. Vai que eu fiz uma propaganda sua, você me contratou como influencer, eu fiz uma propaganda sua e de mil pessoas a dez pessoas tocaram no seu nome, entendeu? Dez pessoas já vieram falar com você e querem saber quem você é, que tipo de trabalho você faz, tá? Vamos lá. Primeira coisa legal para você começar na sua rede social, você não precisa estourar, começar com uma divulgadora de um milhão de seguidores e você pagar para uma divulgadora fazer uma divulgação sua. O mais legal é você começar por níveis. E eu aprendi com uma pessoa que me ajudou muito, um cabeleireiro muito famoso, um hairstylist muito famoso na minha cidade e me ajudou para começar as parcerias. Ela falou, Diogo, você não precisa começar com um milhão de seguidores. Você pode chegar a uma que é famosa no seu bairro, na sua cidade, de dez mil. Você chega nela, essa de dez mil já vai estar atingido você no localidade, na sua vizinhança, circo-vizinhança, você vai estar atingindo bastante gente. Ah, eu quero crescer mais, você já começou a atingir, ganhar seguidor, começou a trabalhar bem. Ah, já pega uma com um pouquinho mais que atinge a sua cidade. daqui a pouco as famosas nos estados vão estar vindo até você. Aí você já está fazendo gente como o estado, Rio de Janeiro, São Paulo. Eu já consegui atingir pessoas com dois milhões de seguidores, dois milhões de seguidores e consegui atingir praticamente quase bastante parte do mundo. Tanto que eu falei que tem gente dos Estados Unidos que me segue, tem gente do Dubai que me segue, tem gente do Iraque, do Irã, tem gente da Polônia, da Alemanha, da Rússia que vem falar comigo. Então, você, quanto mais digital influência você for fazendo, mais parceria você for fazendo, vocês vão tendo resposta. Esse é um dado meu, tá? Do meu nível de segmentação hoje do percentagem de pessoas que me seguem, tá? Olha só, isso eu só botei dados por cidade porque tem muito de países, isso tudo o Instagram libera pra você. Eu sou, como eu sou do Rio de Janeiro, eu sou bastante, seguido no Rio de Janeiro e São Paulo e foi onde eu mais investi em digital influência, de Rio de Janeiro e São Paulo. Niterói, cidade onde eu moro, São Gonçalo, a cidade vizinha em Belo Horizonte, que é onde eu sou, também tem um, bastante gente que eu já fiz que é de lá, tá bom? A faixa etária, Como eu lembro que eu falei lá no início do meu público-alvo, olha, a minha faixa etária faz os 18 anos, né? Crescendo aos 25, 34, a minha maior percentagem e vai diminuindo até os 55, por aí. É a faixa etária que mais se identifica comigo, que mais me segue. Hoje eu sou seguido mais ou menos por 62% feminino, 38% masculino, que é uma média boa, tá bom? E isso tudo, gente, essas parcerias que vocês vão fechando, que vocês vão fazendo, vão te dando notoriedade, as pessoas vão conhecendo você. Uma dica que eu dou pra vocês é sempre fazer parcerias com pessoas que começam com 5 mil, 3 mil, 4 mil seguidores no Instagram. Também, quando você cresceu, você deixa de fazer essas parcerias com as pessoas menores? Não. Continua com elas, faz um preço legal pra elas, faz um preço melhor pras pessoas que tem um pouquinho mais, mas sempre mantém essa gama de parceria que quanto mais parceiros você estiver fazendo, mais pessoas você estiver fazendo, mais resposta você vai ter. Às vezes, a pessoa de 2 milhões não consegue responder uma vizinha que mora perto de você, mas aquela blogueira do seu bairro que mora perto de você, que não tem tanto seguidor, ela dá todas as informações pra vizinha e vai se consultar por você. Essa é uma dica muito boa pra você estar fazendo o seu negócio voar, fazendo parcerias, fechando perguntas, tá bom? Aqui, eu me despeço de vocês, espero que eu possa de maneira rápida ter passado muita coisa legal que agregue valor a vocês, que vocês consigam ser melhores profissionais. Vamos botar aqui, estudem, façam um bom trabalho, sempre evoluam. O seu limite só você pode definir. Hoje, você está aqui estudando, amanhã você pode estar aqui dando aula, amanhã você pode estar aqui palestrando pelo mundo, você vai definir até onde você pode voar. Estude sempre, procure os melhores caminhos, e eu quero que você atinja lá e eu quero estar podendo ser ponte pra você ter te ajudado, pra você estar sendo um profissional melhor. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí. Vai passar o conteúdo aqui ao vivo e vai ser até melhor porque vocês vão poder perguntando e a gente já vai interagindo ao vivo aqui com ele. Boa noite, doutor Diogo. Fala, Rápido. Tudo bem, gente? Boa noite. A gente tentou fazer o mais rápido possível pra gente conversar hoje, principalmente sobre as técnicas de venda. A gente sabe quão importante é isso aí pra gente conseguir fazer o trabalho da nossa clínica ser reconhecido, ser visto. E agora eu vou passar um pouquinho disso aí pra vocês também, tá bom? Isso aí está aqui. Pode. Então, assim, era a parte principal da tua parte, né? Você deixou pro final, quando a gente come aquele doce, deixa a melhor parte pro final. E aí... O doce da gente. O doce da boca da criança, tá? Mas não é por isso que a gente não vai saborear esse conteúdo, tá? Então, vou deixar a palavra com você aí. Pode mandar ver o conteúdo e a gente já vai, à medida que a galera for perguntando, a gente já vai falando aí. Repassando. Show de bola. Então, vamos lá, gente. Como o Rápido falou, a gente está conversando aqui, eu queria muito falar sobre isso com vocês. Eu acho que teve muitas palestras técnicas aqui que foram muito legais, muito instrutivas. e eu queria estar falando como você vai usar disso tudo no seu cotidiano, como que você vai fazer isso te gerar dinheiro, te gerar pacientes, te gerar clientes na sua clínica. Então, a primeira forma que, como a gente estava falando no início da palestra, a alta performance é um público segmentado. Mas, como você pode fazer para isso estar sendo vendido na sua clínica? Primeira coisa, resultado. Como o público da alta performance é um público que quer resultado, que busca resultado, que faz dieta, que treina, então você vai ter resultado. Se você pegar uma pessoa, um paciente, botar a pilha, olha só, vamos lá, vamos fazer a sua dieta certinho, vamos fazer o seu procedimento certinho, na semana certinho, são pacientes que vão comparecer. São pacientes que não deixam para fazer qualquer outra coisa, que não deixam para fazer uma noitada, que não vão beber para atrapalhar seu tratamento. Então, você vai ter resultado. Você teve resultado com um paciente, você vai ter todo mundo, você vai ter, além de ter material para divulgar seu resultado, esse paciente vai falar para outro, vai falar para outro, nossa, como é que o abdômen dele ficou tão bonito? Nossa, como é que as curvas dela estão aparecendo tanto? Então, esse paciente já vai te trazer mais pacientes. Isso é um jeito que eu vou falar para vocês, para vocês estarem vendendo. O outro jeito que eu quero falar muito aqui, que eu preparei a palestra toda sobre isso, é a internet. Esse veículo que vocês estão vendo a gente aqui, esse veículo que a gente tem pessoas do mundo inteiro vendo a gente. Quando eu falo o mundo inteiro, gente, eu já atendi pessoas de Dubai, eu já atendi pessoas dos Estados Unidos, pessoas de Milão, eu já atendi pessoas que vieram de outros lugares para estar aqui com a gente, para estar sendo atendido. Por quê? Via mecanismos de internet, tá bom? vamos falar um pouco sobre internet agora. Eu acho que a maioria de vocês conhece a grande mecanismo e aplicativo que a gente tem para usar hoje, né? Vou falar um dos principais que acho que todo mundo usa aqui, né? Que é Facebook, Instagram, TikTok, é muito novo, vou estar falando sobre isso, vale muito a pena, questão de engajamento. Antigamente, tinha o Orkut, né? Eu lembro que eu era conhecidinho no Orkut antes de tudo isso começar, foi uma das primeiras plataformas digitais que eu vi bem. Além disso, tem as matérias online, né? Tudo isso pode agregar valor a você. Eu vou estar falando um pouquinho bem e mal de todas essas redes sociais, para vocês estarem escolhendo qual vocês interagem melhor. não adianta você querer ser um Instagrammer, você querer ser uma pessoa que mexe bem no Instagram, se não é o seu público, se você não se dá bem, se você se dá bem com o Facebook. Então, você tem que realmente saber aonde você se encaixa nisso tudo, nessa realidade virtual, nessa realidade digital. Hoje, o Facebook é o mais conhecido e o mais utilizado dos aplicativos, tá? Ele tem qualidade, tudo que você posta, você vê, o pessoal vê bastante coisa, tá? Ele, quando você promove alguma venda na sua clínica, promove a sua clínica, realmente é entregue essa promoção, sendo que as pessoas que tendem a usar mais o Facebook são pessoas mais velhas. São pessoas que já passaram dos 30 ou até usam, assim, pouco abaixo dos 20, mas a grande maioria das pessoas hoje, de 14, 13, até 50 anos, usa o outro que eu vou falar bastante, que é o Instagram. mas o Facebook ainda é uma das melhores plataformas pra você estar divulgando o seu trabalho, tá? Eu, eu tenho, eu uso o Instagram, mas eu tenho o meu Facebook lá, tudo que eu posto no Instagram eu compartilho no Facebook, pra estar sempre agregando os dois na minha vida digital e mostrar o nosso trabalho. por que que é tão importante, gente, você estar mostrando o seu trabalho da forma digital? Primeiro, você passa a segurança pro seu paciente. Quando você mostra um resultado que as pessoas veem, nossa, ele fez o procedimento X, Y, ele fez uma lipizmática e olha o resultado que ele teve. Você imagina 10 pessoas vendo isso, como é que já vão agregar valor a você? Você imagina 100, você imagina mil, você imagina 10 mil, você imagina outros países vendo. Como que o seu trabalho vai ser divulgado e como você vai atingir pessoas? Entendeu? Ana, se tiver gente perguntando alguma coisa, você me fala que eu tô só com o quadrado aqui. Tá, pode seguir, depois a gente interrompe pelas perguntinhas. Show de bola. Agora, vamos falar do TikTok. Acho que poucas pessoas conhecem o TikTok, tá? Não é um veículo extremamente divulgado pra gente colocar o nosso trabalho, mas é uma rede social que eu vejo muito potencial. Por que? Eu fiz TikTok há um mês e meio, dois meses, e eu tô com 35 mil agora, 36 mil seguidores. É uma coisa que você ganha seguidor rápido, as pessoas interagem com você bem rápido. A palavra engajamento, você vai ouvir muito falar sobre isso, o que você posta é visto, o que você coloca é curtido. A palavra engajamento no TikTok é muito alto, tá bom? É algo que você consegue realmente interagir bem com o seu público e é uma promessa, é algo novo. Eu acho que você, esperto, você que conhece rede social, deveria ficar ligado nisso aí e usar, explorar um pouco essa rede, tá? E agora, vou falar um pouco pra vocês sobre técnicas de venda onde eu mais gosto, que é no Instagram, tá? Instagram é uma plataforma incrível, revolucionária. Quando ela chegou, ela começou de mansinho no Brasil, mas em seis meses ela tava uma das plataformas mais usadas e mais estouradas. É um diário digital, de foto, vídeo, hoje você tem IGTV, que você posta programa, você posta tudo, você coloca, consegue fazer um seminário e conseguir postar ele no seu IGTV do Instagram. É uma ferramenta muito versátil, muito útil. É a que eu mais utilizo hoje, mas tem os seus problemas. Qual o seu problema do Instagram hoje? Muita gente não consegue que o seu público veja tudo que você posta, ou seja, o engajamento não é tão alto. Eu, por exemplo, eu tenho em torno de 50 mil seguidores no Instagram. 5 a 10% do meu público consegue ver os meus stories. 5 a 10% do meu público consegue ver as minhas postagens. Você imagina, 50 mil pessoas que me seguem. Vamos lá, 10 mil pessoas, 5 mil pessoas conseguem ver 5 mil, 3 mil pessoas, 3 mil, na média, 3 mil, 3 mil e 500. Conseguem ver o que eu tô postando. Conseguem ver o que eu tô fazendo, conseguem ver os meus stories. Isso hoje é ainda é a melhor ferramenta com toda essa diversidade. Eu acho que você tem um olhar muito bom pro Instagram, pelo menos daqui a 2, 3 anos, ainda é a melhor ferramenta a ser utilizada, não tem ninguém que supere. Como você vai vender no Instagram? Você sabe, só sair postando antes e depois as pessoas vão começar a seguir você? Não. Só sair divulgando o seu trabalho, abrir uma clínica, tirar uma foto bonita, as pessoas vão começar a seguir você apreciar seu trabalho? Não. Você vai precisar de uma pessoa chamada digital influencer. O que é isso? Os influenciadores, as pessoas que são conhecidas no Instagram. Essa pessoa é uma pessoa que se dedicou, postou fotos bonitas ou é famosa, se dedicou a ter um Instagram diferenciado. É um Instagram que muita gente vê. A vontade dela, o que ela fala, é uma verdade pra muitas pessoas. entendeu? Então, esse influenciador digital, ele vai te ajudar e muito ao seu trabalho ser divulgado. Como que você vai fazer isso acontecer pra você? Na sua cidade, no seu bairro, deve existir algum influenciador de algum patamar. Você não vai começar com um ator da Globo. Você não vai começar a fazer uma divulgação de um trabalho seu com um rapper famoso. mas tem uma blogueira na sua cidade que tem 5 mil seguidores. Desses 5 mil, se ela fizer um trabalho bem feito com você, imagina 500 pessoas estarem vendo o que ela tá postando. Imagina se foi um trabalho tão bom que essas 500 pessoas vão na sua clínica. Já parou pra pensar como você pode arreganhar, pode pegar paciente, pode obter paciente por causa de uma blogueira que tinha 5 mil seguidores? Tudo depende de você. A maneira que você passa o trabalho que você quiser e as chamadas parcerias. A parceria é algo que eu quero falar muito sobre isso hoje. Diogo... Quando eu comecei... Oi. Falando um pouquinho do Instagram, falando um pouquinho do Instagram, fizeram uma pergunta aqui em relação aos patrocinados, né? O que você acha de fazer as postagens patrocinadas? Como que é feito? Se dá retorno? Ótima pergunta. Obrigado, Ana. Parabéns pela pergunta. Um dos defeitos do Instagram, tá? Os patrocinados são horríveis, tá bom, gente? Não funciona legal, tá? E depois, eu já patrocinei duas postagens na minha vida. Eu caí num limbo do Instagram que eu nunca mais conseguia curtir e ninguém me via porque ele me colocou que eu sempre teria que pagar, entendeu? Então, não atingiu tantas as pessoas quanto eu esperava. eu já tinha nessa época que eu patrocinei eu tinha uma média de 20 mil seguidores. Eu patrocinei ficou menos do que minhas postagens normais e depois que eu patrocinei eu caí num limbo do Instagram que ninguém me via. Eu fiquei meus views na época eram em torno de 1.500 2.000 views por stories eu tava tendo 500. Pra que? É um mecanismo que o Instagram faz pra você patrocinar de novo pra você patrocinar de novo entre aspas e escravizar nessa forma de patrocínio de Instagram. Tá bom? E sobre os anúncios de Google perguntaram também sobre os anúncios no Google se você acha que é uma boa ferramenta também. O anúncio do Google é excelente sendo que tem que saber pegar publicitário certo a empresa certa de publicidade pra conseguir jogar da maneira certa porque se você pode estar pagando teu anúncio vai ficar lá debaixo do debaixo do debaixo do debaixo do debaixo até aparecer. Entendeu? Quando você tem um anunciador bom se você colocar no Google Diogo Tardelli você vai ver as minhas postagens você vai ver a minha clínica você vai ver aonde eu atendo o meu trabalho se você não tiver um anunciador bom você vai colocar Diogo Tardelli vai aparecer minhas contas no CNPJ minhas contas no CPRF inscrição em concurso público entendeu? Menos o que você quer mostrar Menos o que você quer mostrar Então o anúncio do Google resolve sim muita gente procura coisa no Google tá? Por exemplo hoje eu acho que teve uma época aí se você colocasse Lipinzimática no Google no Rio de Janeiro aparecia meu nome isso é uma coisa muito boa tá? Mas é hoje hoje por exemplo se colocar não deve aparecer mais foi uma agência de publicidade que me deu isso numa época e isso é momentâneo isso não é pra sempre a não ser que você seja algo que seja extrema referência nisso entendeu? que aí sempre vai aparecer tipo Drauzio Varela quando você coloca aparece tudo sobre ele né? Se eu colocar Bruno Gagliasso vai aparecer tudo sobre ele Em relação aos perfis Diogo o pessoal tá perguntando aqui se é legal ter perfil separado um perfil só profissional um perfil só pessoal ou melhor ter os dois juntos né? Como que é em relação a isso? Ótimo ótimo eu acho que isso é uma escolha extremamente pessoal tá? quando a gente trabalha com estética avançada quando a gente trabalha com a beleza nós acabamos sendo o nosso cartão postal né? Nosso cartão de visita a nossa cara diz muito o nosso corpo diz muito a gente acaba entre aspas se vendendo eu gosto de ter os dois juntos porque eu não consigo administrar dois Instagrams é alguma escolha minha eu acho muito difícil você conseguir administrar dois eu fiz um agora deixei até paradinho lá fiz tem pouco tempo eu fiz e deixei porque se pra frente eu tiver alguém pra mexer pra mim num profissional né? pagar uma empresa ou ter alguém pra mexer pra mim eu vou deixar a pessoa mexer nesse tá? mas eu ainda prefiro ter o meu pessoal impostando voltado pro meu trabalho tem pessoas que querem desconectar as coisas querem fazer só um profissional eu acho um caminho também mas não foi o meu caminho o meu caminho é de postar as coisas de verdade como eu sou o meu treino como eu vivo e graças a Deus casou deu certo com o que eu trabalho entendeu? é uma escolha pessoal cada um com a sua verdade com a sua parte boa Diogo mas você não acha eu compartilho um pouco assim dessa questão em relação a união dos perfis né? vamos dizer assim porque eu tenho essa experiência de ter um perfil da minha clínica e eu tenho a experiência de ter o meu perfil pessoal que eu também trabalho o meu profissional e o engajamento é outro né? e as pessoas elas querem saber como você é pessoalmente né? é aquela questão você tem que ser você tem que acreditar você tem que ser aquilo que você vive que você prega que você vai passar para as pessoas então você prega alta performance você trabalha com isso você entende disso tem expertise nisso você precisa ser a alta performance né? ou pelo menos querer ser batalhar para isso né? exatamente e as pessoas querem ver o seu dia a dia né? então assim não dá muito para desvincular né? o pessoal eu acho fenomenal essa colocação a pessoa quer ver você gente hoje todo mundo é esperto hoje não existe mais bobo né? todo mundo entende muito das coisas o conhecimento está aí para todo mundo a pessoa vai ver eu lá falando sobre alta performance sobre treino aí vai e eu posso comer no McDonald's né? é? eu acho que eu acho que todo mundo hoje quer ver nossa não é ele realmente tem um corpo bonito não é 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 ele mesmo treina por isso que ele vende isso será que ele entende isso? as pessoas vão olhar para você gente nossa que cabelo bonito ela entende cabelo nossa nossa que pele linda dela ah realmente ela se trata né? ah ela faz harmonização as pessoas hoje vão ver quem você é pelas redes sociais e vão comprar você quem você é de verdade eu também sou dessa como a Ana falou doutora Ana falou eu também sou desses eu prefiro um perfil único e na verdade pode ser profissional voltado para profissional pode mas eu também gosto pós coisas minhas pessoais eu acho que as pessoas gostam de conhecer saber quem você é saber quem é a sua família saber como é a tortina como é que é o seu trabalho eu acho isso bem interessante comercial tá? uma opinião pessoal minha eu acho que a Ana compartilha dessa opinião sim isso gera credibilidade né? para as pessoas né? ela se sente mais próxima de você como profissional né? e isso vai te levar realmente ela ir até você ela fala poxa né? realmente ele faz isso ele dá certo então por que eu não vou acreditar naquele tratamento né? então eu acho que torna uma coisa muito mais próxima perguntaram aqui em relação a cartões de visita se ainda é válido utilizar isso para marketing para divulgação olha eu tenho tá? eu tenho pouco tempo que eu tenho mas eu contando um pouco da minha história assim que eu me formei tá? eu só investi em marketing digital tá bom? então acho que é assim que eu sempre usei muito Instagram eu acho válido ter porque as pessoas tem hoje ainda tá? o meu público é um público mais jovem é um público mais novo mas se vir e mexe eu tenho uma pessoa mais vendo um pouco e ela pede você tem um cartão é bom você ter você imagina ela fala tem um cartão abre meu Instagram né? então acho melhor você ter um cartão pra quê? pra nesses casos eu acho legal ter um cartão bonito com design arrojado mostrando quem você é o meu cartão tem a ver com o que eu sou meu cartão ele é transparentezinho tem uma flor de lótus é bem o estilo de coisa que eu gosto que eu convivo e é meu perfil eu apostaria tudo no meu cartão de visita não eu fiz uns 500 lá ainda tem você tem ideia é a gente distribui pouco a gente já mais sabe entrar no Instagram e sobre a gente tá falando dos patrocinados Diogo agora em relação ao Facebook né? o pessoal perguntou se vale a pena e como que a gente consegue fazer uma segmentação de público né? no Facebook então como que é ir pro Facebook? vantagem do Facebook tá? os patrocinados realmente são muito bons você escolhe o público você escolhe o local você escolhe a pessoa que tá buscando por aquilo ele faz esse rastreio que é um robozinho ele faz esse rastreio e é entregue eu testei uma vez assim a troco de nada e é barato tá gente? não é caro testei a troco de nada e veio gente lá onde eu moro na minha cidade veio falar comigo que não conhecia minha clínica não conhecia o meu Instagram me viu pelo Facebook eu fiquei assim chocado e uma paciente muito potencial uma paciente que tinha uma condição financeira muito alta me viu pelo Facebook então é o que eu falei pra vocês eu não deixo de usar o Facebook é minha maior arma? não mas ela tá guardada aqui vamos dizer que a minha maior arma é o Instagram e minha outra arma no bolso tá o Facebook vale façam eu acho bem interessante façam um patrocinado bonito um post bonito com resultado bonito que vai chegar nas pessoas essa propaganda com certeza é entregue eu acho que vale sim dicas Diogo dicas do que postar vamos lá isso foi meu tá isso aqui não tem outra pergunta aqui não o que é legal né por exemplo Ana gente no caso da gente a gente gosta de trabalhar com a harmonização corporal e facial é eu acho que às vezes engaja muito mais do que a foto de um procedimento tem que ter tá gente foto de procedimento foto fazendo antes e depois é legal que tem mas uma coisa que vai engajar muito uma foto suando por exemplo muito bonita de rosto maquiada simétrica toda certinha as pessoas vão olhar e vão falar nossa como o rosto dela é lindo na mesma hora vão olhar aí vai ver doutora Ana harmonização facial já vai vir porque a pessoa vai olhar pra você vai gostar associa né associa exatamente as postagens de lifestyle também são muito legais né por exemplo eu fazia eu era endócrita de uma de uma de uma cosmética chamada da Tina que era italiana eu 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 surfo desde novo eu postei pra eles uma postagem eu passando protetor solar deles aqui isso num stories passando protetor solar engajou pra mais de 30 mil pessoas viram passando protetor solar entendeu pra eles foi maravilhoso né sensacional e é uma coisa que é lifestyle tem a ver com a nossa profissão tem cuidados de pele se tratar usar o dermocosmético correto ele era base álcool não era base óleo eu falei algumas coisinhas sobre aquilo né tinha a ver com a história com stories de 15 segundos isso aí gerou muita coisa gerou gente me seguindo que não sabia gente que achou interessante a postagem que eles repostaram gente comprando o produto deles engajou de uma forma sensacional gente quando eu falo essa palavra engajamento eu queria que vocês entenderem que engajamento é interação interação eu com o público público comigo é aquela interação que você quando você posta as pessoas vêm você responde é extremamente necessário responder comentário a pessoa respondeu os seus stories conversa com ela eu tento o máximo possível responder todo mundo que comenta nos meus stories eu acho extremamente importante você ter esse entrosamento com o público isso se chama engajamento você postar o pessoal ver você responder o pessoal ver entendeu vamos lá tem mais alguma aí tem tem em relação a horários de postagem qual o melhor horário que daria melhor engajamento maior visualização horário quando você passa de 10k no instagram você pode ter uma conta profissional isso é legal eu não coloco nem profissional da saúde minha conta eu coloco profissional influencer eu acho mais válido a rigor de engajamento lá tem todos os horários que são melhores que o seu público que ele vê você o próprio instagram faz essa leitura o meu horário de postagem bom que o meu público me vê mais é a partir das 19h quando eu estudava na época de pós-graduação que eu tava me especializando eu chegava à noite eu postava em torno de 11h da noite porque a hora que eu chegava também era um bom horário eu evito postar em horários de horas de almoço horário de trabalho eu evito postar por quê? as pessoas podem estar vendo qualquer outra coisa e não vão prestar muita atenção na sua postagem vão estar vendo alguma notícia vão estar vendo alguma coisa eu gosto de postar à noite que as pessoas estão chegando em casa eu não posto pela manhã raro postar pela manhã eu gosto de postar à noite que as pessoas estão chegando em casa as pessoas estão relaxando todo mundo ou volta no ônibus ou volta de carona com alguém mexendo no celular todo mundo tem esse hábito eu vejo pelos meus hábitos a hora que eu mais vejo o telefone que eu vou mais responder todo mundo é a partir de 8h da noite entendeu? então eu acho um horário bom 9h da noite 10h da noite eu acho um horário com engajamento bem legal com um bom retorno e quando a gente tem uma conta pública profissional você consegue avaliar esses dados se o pessoal não sabe aí a gente consegue ver alguns relatórios o próprio Instagram dá um relatório o próprio Instagram ele gera esses relatórios que você consegue ver qual o melhor horário que está tendo mais visualizações dos seus stories isso é bem legal o pessoal está perguntando em relação às parcerias Diogo se realmente vale a pena essas parcerias com blogueira outros tipos de parcerias ótimo gente é o assunto que eu quero mais me ater com vocês hoje eu me considero que eu consigo atingir bastante gente com trabalho graças a Deus como o Daz me fala isso pra vocês eu amo o que eu faço eu amo trabalhar e eu devo muito às parcerias aos meus parceiros por quê? assim que eu me formei eu chamei o meu professor que era meu sócio Tiago eu falei Tiago vamos abrir uma clínica vamos trabalhar junto aí ele falou vamos eu falei eu quero fazer acontecer e eu estou disposto a fazer parceria o que você acha acha legal não? fica à vontade faz o que você quiser eu já como eu era modelo antes eu trabalhava com algumas meninas que já tinham fotografado comigo que elas eram blogueiras participaram de alguns programas de TV como de férias com eles com alguns reais desses aí eu cheguei pra uma gente, eu estava recém formado sem experiência direito assim de trabalho eu estava recém formado e eu chamei uma que era do de férias com o ex pra fazer uma parceria comigo ela tinha um engajamento bom no Instagram tinha uns 120 mil seguidores eu conhecia essa menina e eu chamei ela e ela super topou eu fiz uma técnica nela de enzima de tirar gordura localizada eu mostrei essa técnica de uma forma bonita prestem atenção nisso tá gente quando você vai mostrar uns stories a pessoa não quer ver algo sangrando algo feio algo perforando eles querem ver a beleza do procedimento mostre como o procedimento pode ser bonito mostre como o procedimento pode ser não doloroso o indolor é muito bom mostra a paciente fazendo você já deve ter visto aqueles filmes de procedimento americano aquela coisa linda né a luz batendo na cara da menina aí mostra a agulha entrando aqui aí é bonito então eu acho que tem que seguir esse caminho tem que ser algo bonito de se ver entendeu eu lembro que eu fiz o desenho do abdômen dela e eu peguei uma agulha e fiz o boomerang batendo na agulha e batendo no abdômen dela minha primeira vez que eu fiz isso passou uma semana eu não tinha mais agenda pra você ter ideia como as parcerias funcionam ela falou Diogo eu não aguento mais as pessoas me perguntando que que era aquilo que eu fiz no abdômen que era agulhinha batendo na minha barriga e eu fiz tipo dois stories entendeu eu acho é as pessoas despertar curiosidade né é tão legal quando a pessoa olha que procedimento aquele cabelogueira tal tá fazendo eu super aconselho as parcerias é aí que eu vou entrar num tema que eu vou estar conversando com vocês com a Ana sobre parceria vale a pena vale todas as parcerias valem a pena não eu quero estar mostrando pra vocês que tipo de parceria que vale a pena como você pode sondar essa parceria tá como você pode saber em quem investir hoje gente número pode ser uma coisa expressiva pode mas muita gente compra número tá eu vou ensinar vocês a verificarem se existe realmente esse número se o engajamento da pessoa aquela interação com o público dela é boa tudo isso eu quero estar passando pra vocês e vocês vão estar vendo todos esses dados que a gente está conversando vocês vão estar recebendo na palestra que tem tudo bonitinho tudo certinho vamos lá gente como eu falei questão de números você vai começar com uma blogueira de 100 mil 120 mil de 1 milhão de 5 milhões não eu dei essa sorte de começar com essa porque eu tinha um conhecimento dela de outra profissão que eu tinha mas você pode pegar uma blogueira da sua cidade o seu bairro do seu bairro principalmente pega uma blogueira do seu bairro de 10 mil seguidores vê o instagram dela a primeira coisa que vocês podem que vocês têm que pedir é ela anota aí views de stories quantas pessoas durante 24 horas olham os stories dela se ela tem 10 mil seguidores pelo menos mil pessoas tem que estar vendo o que ela posta que aí são 10 mil seguidores de verdade se ela tem 20 mil seguidores pelo menos 1.500 pessoas devem estar vendo o instagram dela tá se elas tem 40 mil 20 mil desculpa 2 mil entendeu esse é um pulo do gato pra vocês saberem que digital influência estão investindo agora vamos lá a gente falou de alta performance mas vou falar de outros segmentos você é uma pessoa que faz harmonização facial você aprende deu harmonização facial você só quer trabalhar com isso você é apaixonado por isso por fim de sustentação você vai se ater num público de meninas de 19 anos 20 anos metade pessoas que procuram mais harmonização facial são pessoas que tem já uma certa condição financeira maior são pessoas que tem um pouco mais de idade que estão sentindo o peso do envelhecimento né então você não vai investir numa blogueira de 17 anos de 18 anos pra estar apostando na harmonização facial você deve procurar uma pessoa um pouquinho mais velha entendeu 25 30 35 tem gente e como tem agora vamos lá o seu público alvo que eu até muito falo muito do meu sócio que o público alvo dele é muito diferente do meu eu sou muito pessoa mais nova e ele é pessoa mais velha o público alvo do Thiago é em média pessoas com 50 anos o que é muito legal é muito o resultado é muito legal o resultado financeiro é muito bom tá mas ele vai fazer ficar investindo em blogueira de 19 anos o que seria muito legal essa pessoa que tem um público mais voltado mais idoso pegasse uma pessoa de 40 anos uma pessoa mais velha um pouquinho uma blogueira de 40 anos 45 anos 35 anos porque essas duas pessoas mais velhas já seguem ela raramente uma pessoa de 40 de 50 anos vai seguir uma adolescente entendeu mas seguem influenciadores mais velhos 25 30 35 40 então já pega pra quem você deve fazer parceria tá bom primeira dica alguém do seu bairro porque as pessoas ao entorno de você vão estar sabendo que aquela menina que é famosa no seu bairro faz com você e nem e sempre tem várias e o que é mais legal da parceria depois que você faz a primeira aparece ó um monte querendo aí que você começa é né aí que você começa a selecionar como é que você faz essa seleção como eu já falei aí vem uma de 10 mil vai chegar de 20 vai chegar de 30 vai chegar de 1 milhão vai chegar de 10 milhões você tem que saber se é de verdade eu recebi uma menina lá na clínica essas coisas são muito engraçadas né acontece cada coisa lá na clínica acontece é apareceu uma menina lá na clínica ah eu queria muito fechar uma parceria com você eu gosto muito do seu trabalho eu recebi receba sempre muito bem todo mundo troquei uma ideia com ela ah legal e tal aí ela queria uma parceria full ou seja eu desse tudo pra ela né queria fazer harmonização facial corporal escúlpita ela queria recalchutar aí ela me aparece com um instagram de 1 milhão e 100 mil pessoas eu falei nossa é instagram de 1 milhão né retorno deve ser alto ela ah então a gente pode fechar eu falei lógico deixa eu ver aí seu view de stories e abre pra mim os comentários do seu instagram que eu quero dar uma olhadinha só pra dar uma sondada isso é normal tá gente você pode pedir tá as pessoas hoje tem até isso mostrando já existe um aplicativo que faz isso pra gerar parceria né as pessoas tem esse relatório as pessoas que tem trabalham com parceria elas tem esse relatório eu tenho o meu próprio é então ela abriu o instagram dela 1 milhão e 100 mil o views e stories dela era menor do que o meu nossa ela tinha em torno de 30 comentários por foto ou seja ela devia ter de 1 milhão e 100 mil né ela devia ter 10 mil no máximo de seguidor ela tinha um views de stories de 2 mil 2 mil e pouco é uma coisa que pra mim eu passo fácil então eu acho que avaliar principalmente sentou com a paciente que quer fazer uma parceria com você avalia pede o views de stories olha o instagram da pessoa vê quem segue a pessoa porque se você ir lá no seguidor você vai ver um monte de árabe chinês russo um monte de gente não que não tenha tá gente eu tenho seguidor lá de Dubai essas coisas mas você só vai ver isso é seguidor comprado não vale você investir o seu tempo e o seu dinheiro numa pessoa dessa que não vai te trazer retorno é mais fácil você investir em umas 10 mil que é de verdade que vai te dar retorno olha legal legal você tá falando isso Diogo porque o pessoal tava comentando aqui bastante ah nem toda parceria dá certo tem parceria que não dá retorno é o pessoal falando bastante sobre isso mas às vezes tava faltando isso né pras pessoas analisar essa parceria né verificar mesmo que nem isso que você tá falando em relação a visualizar verificar mesmo a quantidade de views de comentários eu tenho certeza que a maioria das pessoas que faz uma parceria confiam naquela blogueira que tá ali né e não verificam isso e aí realmente não vão ter retorno né porque imagina num caso desse que você acabou de contar que retorno que você iria ter mediante uma uma blogueira dessa né então talvez tá aí né o grande a grande sacada eu já vi gente tomar cano de 20 mil reais com isso dar harmonização total pra pessoa e eu quando a pessoa fala olha fechei com a blogueira falando de tal olha só o perfil eu já olhei meti a mão na cabeça falei o que você fez cara aí ela falou ah eu fiz isso 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 você deu isso tudo pra ela você não cobrou material não eu dei então você perdeu esse dinheiro é assim acontece tá gente sim todos nós estamos aqui pra aprender e eu tô dando esse pulo do gato pra vocês porque graças a Deus eu tive uma pessoa que deu esse pulo do gato pra mim tá eu tô repassando um conhecimento eu tive uma pessoa que trabalhava com beleza também só que eu trabalhava na estética capilar trabalhava com saúde beleza e me ensinou o que são parcerias como ver parcerias como analisar como elas surgem como dar resultado tá bom e é isso que eu tô tentando passar o máximo que eu posso pra vocês isso é extremamente importante pra você vender na sua clínica tá bom vou falar mais um exemplo legal de parceria as parcerias pagas tá parceria paga a pessoa tem um desconto lá na clínica eu já tô já atendo algumas pessoas que já tem bastante seguidor bastante gente e eu tenho as pessoas que não tem tanto seguidor mas me dá ótimas respostas eu tenho alguns planos assim ó é plano 1 o influencer vai lá recebe uma sessão de enzima e divulga se ela me trouxer duas pacientes fechando o pacote comigo ela ganha mais duas sessões isso aí influencia o influenciador a gerar mais pra você gerar mais conteúdo não mas se eu vender ele vai me dar mais uma isso é legal as parcerias pagas assim ah vou comprar só material ou por exemplo vou chutar um valor alto tá pra vocês terem uma ideia vou fazer um procedimento de 5 mil reais ela vai pagar 2.500 vou fazer um procedimento de 10 mil reais ela vai pagar 3 mil entendeu pra cobrir o seu gasto no mínimo as parcerias pagas que você não tem tanta segurança você cobre o material e você dá o seu tempo a sua técnica que também custa muito tá não tô negligenciando o seu tempo a sua técnica não mas é já uma coisa que cobre o seu gasto você não toma prejuízo tá bom as parcerias pagas são bem legais eu gosto de trabalhar com elas tá bom e gosto de trabalhar com aquelas também que influencia o influenciador a querer te divulgar mais olha se você mostrar se você vender o seu botox você trazer 10 pessoas pra fazer botox comigo eu dou o seu botox é um tipo de coisa que engaja e as pessoas ficam extremamente interessadas em vender você sabe e quando elas te procuram elas sabem que o seu procedimento é bom elas sabem que você é um bom profissional tá e uma influenciadora vai trazendo a outra eu trabalho hoje da seguinte forma eu tenho as influenciadoras que elas me dão notoriedade o que que é notoriedade são pessoas que são conhecidas de novela pessoas que são conhecidas de instagram de reportagem de programa de esporte essas me dão notoriedade elas me dão retorno financeiro me dão retorno mas elas me dão mas elas me dão notoriedade da seguinte forma nossa fulano é de tal faz com doutor de ouro isso é muito legal tá o ator eu fiz agora eu terminei agora um ator que era de mariação e ele tá ele vai fazer uma novela agora de época que ele aparece muito o abdômen dele aparece muito o corpo dele ele vai ser tipo o galã da novela eu que fiz o corpo dele eu que tracei todo o objetivo dele a questão de alta performance dele ele levou a sério é muito bom é o Fuentes ele gostou a beça e ele vai aparecer na novela quem fez aquele rapaz fui eu esse é um ótimo retorno de notoriedade agora as pessoas que as blogueiras que me dão mais retorno são as blogueiras locais por exemplo eu sou do Rio de Janeiro eu peguei algumas do Rio de Janeiro que vieram falar comigo que são muito boas que tem em torno de 30 mil 40 mil 100 mil seguidores 200 mil no máximo 200 mil elas são a que mais vendem pra mim porque elas tem paciência de responder pessoa a pessoa elas tem paciência de responder cara direct perguntando como essa minha amiga de férias com ex que falou da agulhinha no abdômen dela ela falou que respondeu pra mais de 500 pessoas perguntando o que era aquilo e essas pessoas tem paciência pra responder pra encaminhar pra você essas pessoas que te vendem tá também tem uns de 10 mil que eu faço às vezes um precinho mais legal olha essa história que aconteceu ontem eu fiz a boca de uma blogueira da minha cidade muito boa a Natália me vende muito bem me trouxe bastante gente pra fazer a boca e ela pediu um desconto pra mãe dela a mãe dela queria fazer uma amaneção grau 2 um malazinho uma olheira e eu fiz um desconto pra mãe dela ontem duas pessoas vieram me perguntando se eu já estava aberto que vieram indicado pela mãe da blogueira olha só tá vendo então eu acho que você fazer um bom trabalho saber expor esse trabalho dá muito retorno tá bom instagram gente é você e sobre feed Diogo o pessoal tá perguntando também quando postar em feed periodicidade de feed stories também a quantidade de stories porque aí a galera visualiza tudo né porque as vezes as pessoas postam um monte de stories é quando tem um monte de tracinho ninguém mais tem paciência de ver eu sou eu não gosto é métrica minha tá eu acho até alta quando eu abro as perguntas vem muita gente perguntando e muita gente reclama que eu não consigo responder e eu tento responder o maior número das pessoas possível nas perguntas mas eu não gosto de passar de 20 tracinhos porque eu não tenho saco de ficar passando tracinho 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 você imagina as pessoas comigo entendeu eu acho que é querer muito me assistir pra ficar passando 20 tracinhos eu não tenho muita paciência minha média de tracinho uma média boa de stories sobre diversos conteúdos eu mexo o conteúdo tanto do meu trabalho quanto coisas da minha vida o que eu tô fazendo eu não gosto de passar de 10 feed se você pudesse né é muito difícil conseguir material pra postar sempre pelo menos já sim já não era uma coisa muito boa mas é difícil mas no mínimo no mínimo uma vez por semana eu acho que você tem que tá movimentando teu Instagram isso é o mínimo do mínimo do mínimo tá o que postar gente foto bonita tá tirou foto bonita no consultório posta foto bonita tirou foto bonita com a paciente falando de tal que nem a famosa mas é paciente sua posta porque as pessoas vão tá vendo que você tá atendendo tirou foto fazendo procedimento bonito pode que se eu deixa você postar posta fazendo procedimento tudo isso vai engajar você como profissional as pessoas vão tá vendo você não vê as pessoas no seu Instagram quando você olha alguém nossa olha o Instagram falando de tal como é bonito olha as fotos como é que são bonitas invista em luz boa tá foto morre segredo de foto é luz posicionamento da foto na luz é a foto vai ficar boa ou ruim ah mas eu não sou tão bonito a foto boa com uma luz boa você fica bonito você pode ter certeza disso tá então falando pode falar se não tem o que postar não poste né porque as vezes as pessoas ficam naquela também né isso é uma dica também valiosa exatamente eu preciso postar eu preciso postar e vai lá me mete uma foto de qualquer jeito uma coisa horrorosa é mil vezes pior do que não postar é gente olha só nem sempre se você não tem conteúdo pra girar não tem algo interessante pra falar não tem uma imagem bonita pra você se valorizar não poste entendeu mas também não fica na neura não sair tão bonita na foto pois é todo mundo se edita tá gente todo mundo se edita eu atendo da blogueira mais linda que você possa imaginar modelo todo mundo tem celulite todo mundo tem estria todo mundo tem marca de pigmentação na pele nem todo mundo é tão esticadinho bonitinho assim igual aparece no instagram não tá então já tirem essa mentalidade de vocês de que vocês tem que ser perfeitas pra estar postando não poste uma foto bonita edita não edita tanto senão fica feio ninguém é plástico edita bonitinho faz uma coisinha adequada posta posta com uma descrição não posta aqueles textos desse tamanho que ninguém também vai ler posta um textozinho legal falando sobre algum procedimento olha eu postei quando eu não tinha muito conteúdo pra postar eu queria postar uma coisa legal eu vivia na praia eu tinha mais de 25 posts sobre vitamina D eu vivia falando sobre sol vitamina D faz isso vitamina D faz aquilo então poste conteúdos do seu cotidiano ah sim você tomou você fez um post com uma limonada na mão posta sobre vitamina C posta sobre coisas que agreguem valor pra pessoa nossa olha que legal post falando de tal aprendi um pouco com ela os posts educativos são muito legais mas não fique chato não só faça isso senão as pessoas começam a não querer acompanhar você torne sua vida acompanhante entendeu torne sua vida legal você tem uma vida agitada você vai na academia você vai oi para falar para aí que o facebook o youtube está de brincadeira com a gente interrompeu de novo acabou de interromper sério não aí é meio discutível né Diego sim de novo diogo para complementar comentar aqui também não sei se você está vendo os comentários mas o pessoal está adorando todo mundo elogiando todo mundo falando ótimas dicas está sendo muito bom onde é que vocês vêm ah vocês estão vendo o pessoal aqui na que bom que você está me ajudando senão eu estaria o pessoal perguntou também sobre a questão de youtube canal no youtube divulgação no youtube o youtube o youtube era um dos já está aqui já estamos online de novo então o youtube eu citei ele na palestra tá muito legal mas lembra que eu falei a questão de formar conteúdo você formou um conteúdo no youtube é uma ferramenta maravilhosa tá gente mas você vê eu já tentei formar vários vídeos de conteúdo no youtube e o vídeo não tinha views eu acho que ele ficou muito difícil de você ganhar inscritos ficou uma coisa meio segmentada e boba demais eu vejo as vezes programa pra criança tem milhões e milhares de views e as vezes algo educacional não tem tantos views então eu acho que as pessoas que procuram algo como procedimento algo como isso com a gente não vê muito youtube eu não acho muito legal investir mas se você tem um talento pra falar na câmera em fazer vídeo se você é bom nisso tá sabendo que você é bom você é bom em produção de vídeo você gosta de fazer de montar eu acho que você deve investir mas uma dica pra você que gosta de investir em vídeo que acha que vai ter um retorno melhor IGTV do instagram galera perguntou disso também exatamente eu acho que o IGTV do instagram te dá uma resposta melhor de engajamento eu invisto em IGTV eu já tenho 5 vídeos lá eu acho que vale a pena eu acho que o retorno é legal e se você puder se você puder fazer um vídeo de qualidade postar no IGTV ou youtube eu postaria no IGTV eu acho que o IGTV uma ferramenta que gera mais engajamento mais entrosamento com o seu público tem mais perguntas aí Ana? Jonathan nos acessora que as perguntas não estão aparecendo pra mim eu achei que tinha caído aquela hora mas eu acho que é por aqui tem mais perguntinhas aí? caiu o chat né? gente vamos esperar um pouquinho que estamos tentando voltar com o chat pra gente estar conversando com vocês o Jonathan tá ajudando a gente aqui que é o nosso cérebro aqui da informática Diogo cara muito massa a tua tua colocação tua visão assim de cliente né? bem focado e você comentou no começo da apresentação sobre o TikTok né? nós tivemos aí nos Estados Unidos do ano passado foi o segundo aplicativo mais baixado depois do WhatsApp né? então passou inclusive do Instagram de número de aplicativos baixados foi um dado que eu vi numa palestra lá bizarro né? é muita coisa é um aplicativo que começou muito com os jovens adolescentes mas hoje já tá tendo uma adesão enorme do público adulto né? então realmente ele tá ele tá tomando é uma ferramenta diferente né? você vê que precisa criar música dancinha ou ter uma dinâmica diferente mas tem uma visualização absurda absurda e uma vez que você começa a mexer no TikTok você fica até meio viciado é porque é uma coisa aleatória né? uma coisa que é é tão bobo às vezes que você não quer pensar em nada você só quer rir você só quer ver uma coisa né? é leve né? é diferente é leve né? e o mais legal do TikTok não tem aquele apelo sensual que às vezes tem o Instagram alguma coisa se você posta por exemplo eu sei que ele postei um vídeo de sunga que eu tô aqui na praia eles bloquearam o vídeo e é uma coisa mais leve mais tranquila eu achei muito legal muito interessante eu postei um vídeo Rafa que viralizou eu tô com 36 eu tô quase 40 que cada vez vai seguindo mais 370 mil views você tem noção disso? nossa não eu fiz uma postagem da dança do coronavírus aquela que se bate com a dança do coronavírus cara deu 30 30 e tantos mil views também aí viu? é muito bom e bacana né? você acha que a gente consegue depois encaixar algo da nossa área Nilce por exemplo um vídeo fazendo um procedimento legal mostrando um procedimento bonito com uma música maneira eu acho que vira não viu? cara eu acho que tá crescendo ainda mais que pô você tem como você falou tem essas influencers né? esse pessoal que segue e se a pessoa postar no TikTok fazendo procedimento dentro do contexto do próprio TikTok usando a linguagem cara eu acho que tem com certeza você tem engajamento entendeu? eu acho muito legal eu gostei muito dessa ferramenta real hoje vou te falar eu tenho meus programas de postar no Instagram tem que postar sempre né? pra tá gerando engajamento mas eu me divirto fazendo TikTok fazendo dancinha fazendo dublagem né? lá eu gosto eu sorri da dublagem eu acho muito legal é que o TikTok você vai mais pra se divertir né? e as pessoas gostam de ver isso também né? e o mais legal se você postou no Instagram o seu post de feed tem 24 horas de duração média lançando pras pessoas vendo meu primeiro vídeo no primeiro vídeo do coronavírus dessa dancinha né? que você fez sim o meu primeiro vídeo ele passa até hoje pras pessoas isso tem praticamente dois meses sim então o algoritmo ele continua mandando vídeo as pessoas querem se divertir e continua vendo eu acho que essa ferramenta usando com postando uma digital influência legal fazendo procedimento maneiro uma brincadeira com uma música legal eu acho que isso vira eu acho que é isso no estado também é e tá chegando no Brasil agora e realmente é uma tendência muito forte muito forte nesse TikTok cara, outra coisa legal que você frisou é a questão que as pessoas que assistem o Instagram elas compram você né? é porque eu vejo assim muita gente insiste em postar muito o antes e o depois o antes e o depois o antes e o depois e peca um pouco em postar o seu lifestyle no sentido de você ser o produto não você enfia na agulha você te cara, tem uns que eu detesto que é o pessoal que tem menos acne nossa cara, eu excluo a pessoa que tu é horrível aqui já viram isso? já vi terrível terrível é, é péssimo e assim quando você posta por exemplo você dentro do do que o cara quer ser você é o que ele quer ser então ele vai te buscar como esse produto claro que é interessante você mostrar o seu trabalho que você atende numa clínica que você tem o procedimento e tal mas dentro do contexto de vendas né? você tá vendendo ali a sua imagem o seu serviço né? achei muito legal isso que você colocou se mistificou um pouco tem só uma questão que inclusive essa coisa de mostrar procedimentos o antes e depois alguns conselhos até proíbe né? você expõe ao paciente fica prometendo coisas milagrosas mirabolantes né? tem que saber de cada conselho direitinho o mais legal o mais interessante é a paciente postar principalmente um stories antes e depois porque não vincula você só tá seu nome lá que você fez e ela é livre pra postar o que ela quiser tá? e eu só tenho um repost que foi um dos melhores da minha vida de uma paciente que eu fiz um tratamento nela ela era uma menina que não usava biquíni morava em frente à praia não usava biquíni muito bonita e não se aceitava e eu fiz um tratamento com ela e ela fez um texto lindo pra mim e eu repostei esse antes e depois mas ela mesmo sim ela mais cheinha e ela depois de biquíni na praia me agradecendo porque ela morava em frente à praia e ela tá indo à praia então esse me emocionou e eu repostei mas eu deixo para os pacientes postarem e às vezes eu posto alguma coisa nos stories de como é que ficou mas não pode prometer milagres né é uma coisa que eu sempre falo nos meus stories eu sempre converso com o pessoal eu falo a realidade gente, a gente tem que mostrar pra vocês como é que vocês vão ficar como é que isso deve acontecer não adianta vocês estarem ou falar pra vocês que vai ficar lindo maravilhoso e vocês não vão conseguir chegar lá igual quando eu falo de pessoal querendo fazer alta performance que tá cheinho não vai conseguir fazer entendeu? sim pô cara que maravilha tá eu não sei se o vídeo tá no ar aí eu tô vendo também não sei eu tô conversando também tá é assim o chat que caiu né bom tá muito muito bom aqui cara maravilha maravilha a gente vai estar postando todo esse conteúdo lá no telegram pessoal inclusive a tua palestra completa né que você mandou pra gente vai disponibilizar lá pra galera é é queria também agradecer demais aí o Diogo todas as contribuições participação foi lindo lindo mesmo aí tudo que você colocou você e a Ana aí fizeram um bate bola perfeito aí é foi legal né a Ana mandou muito bem e é isso cara manda mais aí as suas considerações que seja uma dica aí pra galera os professores aí quiserem também é disserem mais alguma coisa aí vamos tocar mais um pouquinho aí pra gente terminar já caminhando aí já pro encerramento show de bola é gente o que eu posso falar que eu quero que vocês sejam estudiosos estudem porque vocês vão estar postando coisas que as pessoas vão estar vendo quero que vocês consigam vender os procedimentos de vocês quero que vocês sejam profissionais maravilhosos executem essa ferramenta tá você tem medo de falar em público você tem medo de fazer stories vai pro frente do espelho fica treinando se solta pra falar faça um story legal como a gente estava conversando Rafa se venda bem as pessoas vão estar comprando você vão estar comprando seu perfil tá uma dica rápida que aconteceu comigo lá na clínica quase não vinha paciente homem não tinha paciente homem eu postava foto com meu abdômen trincado com meu abdômen aparecendo começou a ver homem na clínica pra fazer abdômen depois eu estava fazendo tratamento capilar meu cabelo crescendo as pessoas vinham fazer tratamento capilar comigo então as pessoas seguem você a pessoa compra você então seja um profissional maravilhoso seja uma pessoa maravilhosa tá espero ter ajudado mais rápido que a gente pôde falar trocar essa ideia é agradecer tá gente a vocês a oportunidade de estar colocando um pouquinho sobre isso foi muito bom Ana sempre junto comigo aqui fechando legal aconhando e obrigado por participar com vocês foi muito bom valeu foi muito bom muito top entramos aí ao vivo quem sabe quem sabe faz ao vivo foi muito legal também queria agradecer aí Diogo pela toda essa transmissão de informação de conteúdo foi muito bacana a galera estava super elogiando aqui todo mundo adorando as dicas obrigada mesmo massa galera muito bom aí né deu pra gente sentir aí um pouco do nível dos palestrantes dos profissionais muito muito top espero que vocês tenham anotado aí as dicas a gente vai disponibilizar tudo lá no Telegram se inscreva aqui no YouTube tá dá um like aqui na nessa tela aqui pra que a gente possa compartilhar e tem muita novidade ainda pra vocês tá hoje é só o primeiro dia tá então fica aqui com a gente que a gente ainda tem grandes palestrantes pra continuar vai ser uma verdadeira maratona de conteúdo aqui na estética avançada quero agradecer esse primeiro dia imensamente a todos os palestrantes a Ana o Diogo ao John a Tereza que estiveram com a gente aqui no bate-papo e todo mundo que participou em casa aí muito obrigado pela sua confiança pela sua parceria se inscreva em todas as redes do Invest no Instagram tira uma foto cara eu tô vendo foto dos caras botando a gente na sala da casa assim mó telão e a gente passando e a pessoa lá assistindo poxa isso é muito emocionante legal muito honrado de poder estar na casa de vocês no computador no celular aí mais de 4 mil pessoas se inscreveram pra esse evento então é muito bacana mesmo a gente poder tá aí tá Ana suas palavras aí de encerramento pra agradecer o Diogo também dá uma palavrinha aí e vamos lá bom queria agradecer aí todo mundo pela participação hoje como o Rafa falou fica com a gente amanhã gente a gente tem bastante novidade que vai vir por aí amanhã depois no sábado também temos ainda muito conteúdo legal obrigada pela presença de todo mundo obrigada pela interação amanhã tem palestra minha aí também eu que vou abrir amanhã e estarei aí de novo com vocês show de bola gente gratidão pra vocês que a gente possa ter ajudado um pouquinho tiver dúvida conversa com a gente chama a gente no direct do Instagram a gente vai estar respondendo amanhã tem mais eu vou estar lá perturbando na sala da Ana também pode ter certeza que eu vou estar lá com vocês prazer tchau isso aí que bola galera então fiquem com Deus boa noite um beijo aí um beijo e até a próxima galera valeu valeu